Música Ministra do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso especial do prefeito Eduardo Paes e manteve o recebimento de ação de improbidade contra ele. Paes foi denunciado à ouvidoria do Ministério Público Fluminense por patrocinar o evento religioso Marcha para Jesus em 2013. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Rio em face de Eduardo Paes, Guilherme Nogueira Schleder, Silas Lima Malafaia, Conselho dos Ministros Evangelicos do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro. A defesa de paz entendeu não haver justa causa, pois o Ministério Público do Estado teria deixado de identificar eventual conduta de improbidade, obtenção de renda ou vantagem indevida supostamente praticada pelo prefeito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que a petição inicial contém indícios mínimos para verificação da existência ou não de ato de improbidade. A relatora do Recurso Especial no STJ, ministra Suzete Magalhães, entendeu que a decisão de origem não incorreu em omissão, já que o voto condutor do julgado apreciou todas as questões necessárias à solução da controvérsia. A magistrada também lembrou que a jurisprudência do STJ estabelece que uma petição inicial poderá ser rejeitada somente quando constatada a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, o que não ocorreu. Por fim, a relatora manteve a decisão do TJRJ, que concluiu pela existência de elementos suficientes ao recebimento da petição inicial, na medida em que contém indícios mínimos para verificação ou não de ato de improbidade. A ministra Suzete Magalhães entendeu que a revisão desse ponto significaria um reexame de fatos, o que não é possível em sede de Recurso Especial.